Pessoal, então agora a gente vai verificar, aprender então a instalar o Interbase. Eu vou, quando você instalar, copiar o arquivo de instalação, aparece aqui então o setup.ese que é então o arquivo de instalação do Interbase 6. Eu coloquei ele dentro de uma pastinha chamada ibserver 6.0 Então aqui basta você dar o next as install, não tem problema nenhum quanto a instalação. Eu só vou minimizar aqui, para ver que eu criei aqui uma pastinha chamada Interbase. Onde é que eu tenho alguns arquivos aqui do Interbase? E dentro dela então eu coloquei o ibserver 6.0, que é a pasta que contém a instalação do Interbase. Vocês podem encontrar ele, deixa eu voltar aqui para a minha instalação. Vocês poderão encontrar o Interbase então no site da Informaticom, ou em diversos sites espalhados pela web. Caso você tenha algum problema com a internet, não consegui baixar, pode entrar em contato comigo. Que eu providencio um CD contendo então o Interbase 6.0. Até a versão 6.0, o Interbase é free. Depois a Borda não adquiriu, então passou a ser pago. Para vocês terem uma ideia então do quão bom é essa ferramenta, esse banco de dados. E totalmente free, né? Mas não precisa se preocupar porque existe uma versão continuada no Interbase 6, que é o Firebird. Então um grupo de usuários pegou o código Interbase. E como ele era aberto, pegaram o código dessa versão 6 aqui. E criaram então o Firebird, que é uma versão continuada do Interbase 6. E se você criar alguma coisa aqui no Interbase, depois queria usar no Firebird, não tem problema nenhum. A estrutura é a mesma. Vamos lá então, já estamos em 97%, 98%. Ok. Ok, pronto. Terminamos a instalação do... Basta você dar um Finish aqui. E terminamos a instalação do Firebird. Se você vier então aqui no... Iniciar... Programas... Vai aparecer o Interbase aqui. Eu coloquei ele dentro de uma pastinha chamada Programação e Banco de Dados. Então tem aqui o Interbase. Então está aqui a versão do Interbase. Tá ok? Beleza, obrigado.